Colégio 24 de março desde 1979, dando a oportunidade para você mudar de vida e entrar para a área de saúde em pouco tempo. Aqui você vai encontrar cursos técnicos de enfermagem, técnico em radiologia, estética, cuidados do idoso, agente de saúde, entre outros. Especializações técnicas em cosmetologia, recriação, enfermagem do trabalho, instrumentação cirúrgica, mamografia e muito mais. Fez o curso aqui, estágio garantido, né Ana? Garantido nos melhores hospitais e clínicas de São Paulo. Agora me conta, o que vai acontecer dia 30? Então, dia 30 a gente tem uma aula experimental a você candidato. Pode se inscrever no site do colégio e nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre o curso de enfermagem. E quem fizer essa aula experimental vai ter um desconto especial na mensalidade, então não perca tempo. Porque o diploma do Colégio 24 de março faz toda a diferença no mercado, viu? São várias unidades, Interlagos, Santo Amaro, Pinheiro, São Bernardo, todas próximas de estação de trem, de metrô, é fácil acesso. Colégio 24 de março. Ensinando gente a cuidar de gente. Vem pra cá.